O governo mandou um aumento de 800 milhões de reais no fundo eleitoral aqui para a Câmara dos Deputados. Eu denunciei esse abuso, esse aumento do fundo eleitoral. No outro dia fui ofendido pelo Presidente da República e ele colocou lá uma suposta nota técnica que teria vindo do Ministério da Economia, justificando, dizendo que o governo só estava cumprindo a lei e não estava aumentando nada. Essa desculpa não cola. Agora o governo admite, diz que na verdade errou, que não foi intencional, mas para para pensar comigo. A lei de diretrizes orçamentárias é debatida há meses aqui na Câmara dos Deputados e há meses eu e os deputados do Partido Novo falamos que não é para aumentar o fundo e que o valor que foi utilizado nas eleições passadas é de 1,7 bi. Isso o governo acompanhou a discussão inteira. Logo na semana da votação da LDO, quando seria acatada a minha emenda para barrar o fundo eleitoral, o governo vai lá e lança um projeto de lei orçamentária que bagunça o debate e aumenta o fundo e faz com que hoje era para a gente ter votado a LDO com o fim do aumento do fundo eleitoral. A gente não votou porque o governo mandou esse projeto. Agora, para para pensar. Eu, com oito assessores, consegui perceber, lendo a lei orçamentária mandada pelo governo, que havia um aumento de fundo eleitoral e estou falando isso há muito tempo. O pessoal do Partido Novo, o Marcel, também denunciando, desde que viram. E aí o governo, com trocentos mil assessores, com gente que faz orçamento desde 1988 na equipe, vem dizer que foi um erro, vem dizer que não percebeu e que todos os outros pontos do orçamento estavam certos. Só erraram no aumento do fundo eleitoral, que coincidentemente ia ser um aumento de 800 milhões para todos os partidos e 250 milhões desses 800 para o PSL, partido do presidente da república. Tipo, ô gente, desculpa, errei, coloquei aqui 250 milhões de reais para o meu partido político à toa. Não cola, né gente? Ficaria muito melhor assumir que realmente queria aumentar o fundo e depois recuar, falar, não, realmente escutei vocês, escutei a população, escutei quem me elegeu e recuei. É mentira que esse negócio é erro. Pelo amor de Deus, gente, o Ministério da Economia é um super ministério. Nós temos diversos servidores preparados também na Advocacia Geral da União, que serve todos os ministérios. Tem corpo técnico mais do que suficiente para saber que o fundo a ser utilizado no ano que vem, para não ter aumento, tinha de ser de 1,7 bilhões. Apresentamos emenda para barrar, mais uma vez, denunciamos essa manobra do governo e o governo agora voltou atrás. Mas não vai colar desculpinha de que errou, porque não errou. Coincidente, ah, pô gente, pô, joguei 250 milhões de reais na minha conta aqui, sem querer, de dinheiro público. Pelo amor de Deus, né gente? Isso não cola. Se fosse qualquer governo petista, todo mundo estaria denunciando, todo mundo estaria indignado. Só que agora, nessa visão de gado, né, nessa visão em que você coloca assim, ó, que você só olha assim, não, mas se é o Bolsonaro, então na verdade todos vocês erraram, vocês precisam pedir desculpa. Peraí, eu, o Partido Novo, a gente precisa pedir desculpa, porque o governo mandou um aumento de 800 milhões de reais aqui para a Câmara, a gente denunciou, e eles vão lá e fingem que foi erro, e a gente que tem que pedir desculpa, eles partem para o ataque baixo, líder do governo, Major Vitor Hugo, provocando o Marcel, o Marcel que sempre esteve lado a lado do governo, que se viajou junto com o Bolsonaro, que esteve diretamente em pauta, diretamente com o Bolsonaro, vem atacar pessoalmente, pessoal vem chamar o Marcel de rato, presidente da república, me chamando de merda. Além disso, assim, descumprir absolutamente a liturgia do cargo, isso é injustificável. Uma coisa é ter divergência de mérito, outra coisa é vir com pilantragem na lei orçamentária para aumentar o dinheiro do próprio fundo eleitoral. E eu quero ver o pessoal cobrando no ano que vem, mesmo que não tenha aumento de fundo, eu quero ver o pessoal cobrando para os candidatos do PSL não usarem esse fundo. Eu tenho certeza absoluta que o PSL vai usar esse dinheiro e vai ficar escancarado que eles sim queriam aumentar o fundo eleitoral, porque agora eles têm a maior bancada, antes não interessava porque eles não tinham bancada nenhuma. Não cola essa história, quem merece pedido de desculpas é a população brasileira e quem deve pedir desculpas é o presidente Jair Bolsonaro, que agora, na cara dura, mente dizendo que foi um erro. Mandou aumento de 800 milhões, foi denunciado e agora recua dizendo que foi um erro, jogando a conta para a Receita. E coincidentemente, manda para a Receita que tem um secretário que o Bolsonaro já quer demitir há muito tempo. Todo mundo já sabe que o secretário Marcos Sintra está para ser demitido há muito tempo, que o Bolsonaro quer demitir para interferir na Receita, como ele vem interferindo na Polícia Federal e no Ministério Público, agora na Procuradoria Geral da República, ele entrega a cabeça do Marcos Sintra e fala, ó, quem errou está demitido. Mas ele já ia demitir de qualquer jeito. Assim, é muito simples de enxergar essa manobra. Já foi feito no governo Lula, já foi feito no governo Dilma, de entregar a cabeça de um que não tinha absolutamente nada a ver, que já ia perder a cabeça para livrar da responsabilidade do presidente da República. e ainda assumir que ele mandou a lei orçamentária sem ler, vamos lembrar, né, que nós ingressamos com um pedido de impeachment contra esse presidente Dilma Rousseff, porque ela tinha assinado o contrato de Passadena sem ler. Nesse caso da lei orçamentária, não é o caso, mas ainda assim é muito grave e isso precisa ter a devida atenção e precisa ter a devida crítica. O presidente da República não pode mandar o orçamento de um ano inteiro sem passar pelo seu crivo, sem passar pelo crivo específico do ministro da Economia e de todos os seus secretários, porque trata-se da administração de um país inteiro. Não é mais parquinho, não é mais discurso, não é bate-boca com deputado de esquerda. É o orçamento, que na ponta significa vida de gente, significa acidente em estrada, significa vaga em creche, significa vaga em hospital. E isso precisa ser levado a sério pelo presidente da República. E não só xingar os parlamentares que discordam e falar que não tem culpa nenhuma do orçamento.